Graças e paz amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da série lendo e comentando o clássico, sim, o clássico Confissões de Agostinho de Ipona, escrito há centenas de anos atrás e até hoje, uma grande obra aí, clássico da história do cristianismo, essa obra de Agostinho, bispo de Ipona, e dizem que é uma obra que todo teólogo que se preze tem que ter lido, por mais que ele ache, de repente, uma leitura chata, pesada, e estamos aqui na internet da vida, hoje é 42º vídeo, 42ª parte, esse vídeo número 42, e só uma rápida passada, você está chegando agora, nós temos aqui, obviamente, mais de 40 vídeos desde o início, essa obra se divide como se fosse em 10 capítulos, mas eles chamam de 10 livros, e cada capítulo ou cada livro dividido em vários versículos, e a cada encontro nosso aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente lê e comenta dois versículos apenas, tá certo? Então, se você não tem tido tempo de ler Confissões, pega, vai fazer a sua caminhada, vai para o trabalho, fonezinho no ouvido, vai acompanhando a nossa série, desde o início, no final de tudo, você poderá dizer, poxa, enfim, enfim, eu consegui, pelo menos, ouvir o pastor Anderson lendo, ainda de quebra, ele comentando aí, este clássico do cristianismo, que é Confissões de Santo Agostinho, tá certo? Deixe seu like, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal, compartilhe esse vídeo, o que eu peço mais? Torne-se nosso apoiador, isso deixa Deus usar a sua vida, isso semeie no reino de Deus, no obra de Deus, você vai ver como isso é importante para a sua vida espiritual, a partir de 5 reais, você pode se tornar nosso apoiador, pode ser mais até um pouquinho, não compro, não faço nem um lanche, não compro nem um saco de pipoca, eu quero abençoar com 10 reais, eu quero abençoar com 15, com 20, o Ministério do Senhor, aqui embaixo no link, temos o link do apoia-se, você vai entrar lá, você vai se inscrever, vai cadastrar lá seu cartão de crédito, que é bem mais prático, automaticamente ele vai debitar ali mensalmente, você vai abençoar o nosso canal, e fazendo isso vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Que é um grupo não para debates teológicos, para brigas, discussões, nada disso, esse é um grupo onde ele fala sobre as obras teológicas, os lançamentos, as promoções, os livros em si, tá certo? Então deixa Deus te usar aí, e nos abençoe para a glória de Deus, amém? Muito bem, eu estou no livro 4, ou para facilitar o entendimento, capítulo 4 de Confissões, hoje o vídeo número de 42, e nós vamos ler e comentar um pouco o versículo 17 e 18, só para você não ficar viajando na maionese, ele vem trazendo desde a sua infância, contando ali, dando testemunho, Confissões seria uma espécie de testemunho de vida, sobre a vida dele, ele vem tratando, vem falando desde a sua infância do processo de conversão, então ele já está assim, já está às portas da conversão, está na fase adulta, né? Já está na fase adulta, ainda não convertido, mas de tempos em tempos ele vai fazendo algumas reflexões, já como se, né? Falando como já cristão, como cristão, e ao mesmo tempo ele retorna, né? Dando a entender, né? que o quanto ele sofreu, o quanto ele buscou a luz e sofreu sem a presença de Deus na sua vida, né? Então ele vai dizendo o seguinte aqui, ó, porque, versículo 17, porque, sendo assim você se perverte, é uma pergunta na verdade, porque sendo assim você se perverte e segue seus instintos carnais? Como se você estivesse dizendo para si mesmo, né? Eles sim devem converter-se e segui-lo. Tudo aquilo que você sente por meio dos sentidos físicos é parcial. Então veja, por que você segue os instintos carnais? Na verdade, é o seu ser, o seu corpo, os seus instintos, todo o seu ente é que deve se converter, né? Porque o que você sente por meio dos seus sentidos é parcial. Ou seja, a ideia de Agostinho aqui é que, dentro das nossas limitações, dessa perspectiva humana, os sentidos, tudo que nós desfrutamos é parcial, é incompleto, não traz real sentido para a vida. Você sabe que os nilistas acreditam e ensinam que a vida não teria nenhum propósito, não teria nenhum sentido. Então o cara vive a moda bangu, vive a vida na flauta, usando as expressões assim, né? Porque a vida não teria nenhum sentido. Aí o Agostinho vai dizer, ó, por que você quer viver seguindo seus instintos carnais? É o contrário. Nós é que temos que segui-lo, seguir a Deus. Mas o todo do qual as coisas são partes você não conhece. E, no entanto, elas lhe dão prazer. Mas se os sentidos físicos tivessem a capacidade de compreender o todo e, para sua punição, não tivessem sido justamente limitados a uma parte dele, você desejaria que tudo que agora existe desaparecesse, para que assim o todo lhe desse mais prazer. O mesmo se aplica ao que falamos. Pelos mesmos sentidos físicos você ouve, mas não gostaria que as sílabas permanecessem imutáveis. Prefere que elas voem, cedendo o seu lugar umas às outras, para que você ouça a frase inteira. Quando uma coisa é constituída de muitas outras, se todas pudessem ser percebidas em seu conjunto completo, a coletividade total agradaria mais do que os seus elementos separados, se ela pudesse ser percebida simultaneamente. Mas, muito melhor do que essas coisas, é aquele que tudo criou. Ele é o nosso Deus. Então, ele vai trazendo aqui um entendimento da perspectiva dos sentidos físicos, que busca aquilo que agrada. Aí Paulo vai desenvolver essa teologia ali em Gálatas, dizendo que a carne medita contra o Espírito. Ele vai trazendo, ele reconhece isso, Agostinho reconhece que os sentidos físicos trazem prazer, agrada a coletividade, agrada o seu ego, massageia o seu ego. Ele sabe disso tudo. E sabe também que tudo isso é fútil, é passageiro. Mas ele vai dizer, mas, mas, muito melhor do que todas essas coisas, a percepção dos sentidos, aquilo que agrada o sentido, é o Senhor, aquele que tudo criou. Ele é o nosso Deus. Ele diz, mas ele não passa, pois não existe nada pra sucedê-lo. Deus é eterno. Interessante essa expressão. Deus não passa. Tudo passa, né? Tudo passa. As modas passam, as canções famosas passam, políticos passam, a moda, como eu falei pra você, as tendências de estilos de um carro passam, as tendências econômicas, tendências teológicas, modismos que chegam nas igrejas passam, tudo passa. Ele vai dizer, ele, Deus, não passa. Graças a Deus, né, irmão? Ele não passa. Nada pode sucedê-lo. Nada pode sucedê-lo, e acrescento, nada pode substituir Deus na nossa vida, ainda que os prazeres dos nossos sentidos tentem nos confundir e tentem nos enganar. Não sei se você sabe, quando você está com dor de cabeça, o que você geralmente faz? Você pega ali uma aspirina, um Doril, um Dorflex, um analgésico, aí você toma aquela dor de cabeça, vai embora dentro de 10, 15 minutinhos. Sabe o que aconteceu ali? Simplesmente você tomou uma pequena droga, uma droga, uma pequena concentração de droga, que, na verdade, engana seus impulsos neurocerebrais. Na verdade, o que você fez, você não tomou algo que curou a dor de cabeça. Na verdade, quando nós tomamos uma aspirina, um analgésico, simplesmente nós enganamos os cérebros, as células transmissoras que chegavam até o cérebro para que uma pessoa pudesse sentir a dor. Então, o analgésico tem essa função de enganar o cérebro. Pois é, muitas vezes os sentidos nos enganam. Você vê, você ouve algo que é agradável à sua carne, mas, na verdade, você está sendo enganado espiritualmente. A carne, Jesus vai dizer, para nada serve. Verso 18. Se as coisas materiais lhe agradam, louve a Deus por elas e retribua seu agrado ao seu Criador. Para evitar que essas coisas que lhe agradam desagradem a Ele. Olha que interessante. Se temos coisas materiais que nos agradam, louve a Deus. Se é bem-sucedido, se tem uma bela casa, um bom carro, se tem um bom emprego, boas roupas, uma boa biblioteca, louve a Deus. você está no campo da materialidade. Por que você tem que sempre ser grato a Deus? Para evitar dizer que essas coisas que lhe agradam desagradem a Ele. Quando é que coisas materiais que são até legítimas, não são pecaminosas em si, podem desagradar o Senhor. Óbvio, não é? Quando nós colocamos o coração nessas coisas. quando alguém ou algo assume o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. Ele diz mais aqui. Se as almas lhe agradam, que elas sejam amadas em Deus, pois são mutáveis, mas ele, são firmemente estabilizadas, mas nele, são firmemente estabilizadas. Caso contrário, elas passariam e desapareceriam. desapareceriam. Que nele elas sejam amadas. Elas o quem? As almas. Ele está falando. Você pode e deve dizer-lhes, a Ele vamos amar, a Ele vamos amar. Ele criou todas essas coisas. Não está tão distante daqui, pois Ele não as criou e depois foi embora. Mas elas são dEle e estão nele. Quem? As almas. Ele diz que uma alma longe de Deus é mutável, ela passa, mas uma alma nele, se o crente está em Cristo Jesus, ele vai usar essa expressão, logo está firmemente estabilizada. Você já viu uma alma desestabilizada? Já uma pessoa desestabilizada, a alma dela, perturbada, estado de depressão, síndrome do pânico, a alma doente, uma alma desestabilizada. Mas a nossa alma, quando está em Cristo, ela encontra estabilidade, diz aqui Agostinho. Interessante, não existia nenhum estudo da psicologia naquela época. Muito interessante. Caso contrário, diz ele, essas almas passarem e desapareceriam. Aí vai dizer, pois Ele não as criou e depois foi embora, mas elas são dEle e estão dEle. Ou seja, a ideia do deísmo, aqui, daquela época, já havia essa ideia de que existia um criador que formou, que criou as almas ou os seres humanos e os abandonou à própria sorte. Estas almas ou esses indivíduos não teriam nenhuma possibilidade de se relacionar com um Deus distante, é o Deus do deísmo, que contraria ao deísmo ensinado na Bíblia, que vai ensinar e vai dizer que Deus se relaciona, sim, com os homens. Ele vai dizer, elas são dEle e estão dEle. Ok? Ele diz mais aqui. Ele, né, Deus, está onde se ama a verdade. Ele é a sobrinha aqui. Ele está onde se ama a verdade. Onde a verdade é amada, é pregada, é ensinada, esteja aí. Se a verdade está sendo vilipendiada, se a mentira está tendo lugar, não esteja nesta igreja, não esteja aí nesse grupo, sai fora. Ele está onde se ama a verdade, está dentro do próprio coração, porém o coração se desegarrou dele. Voltem para o seu coração, ó rebelde, ele cita Isaías 46, 18, e apeguem-se àquele que os criou, permaneçam com ele e vocês terão firmeza. O segredo para permanecer firme, para ter estabilidade, para ser uma pessoa frutífera, é permanecer em Cristo. Caso contrário, seremos pessoas perdidas, desorientadas, regidas, guiadas pelo sistema mundano, não é? Descansem nele e terão descanso. Para onde vocês querem ir em seus ásperos caminhos? Para onde? O bem que vocês amam vem dele, mas só é bom e agradável em relação a ele. E com justiça se tornará amargo se vocês amarem injustamente qualquer coisa que venha dele, se com isso ele for abandonado. Olha que interessante. Ou seja, a sua vida vai se tornar desagradável, amarga, se você amar qualquer bem que venha dele e ao mesmo tempo você abandoná-lo. Quantas pessoas depois de que ficaram bem financeiramente, elas sabem disso, que aquela bênção veio de Deus, mas depois abandonam o Senhor. Quantas pessoas tendem a consciência que aquela cura veio do Senhor, ela foi curada daquela doença, daquela enfermidade, depois de ter ficado curada abandonaram o Senhor. Pois é. E ele vai dizer, penosa, desagradável e amargurada será essa vida se receber qualquer bem dele e abandoná-lo ao mesmo tempo. Profundo, não é? Por que motivo, então, vocês ainda trilham esses caminhos difíceis e penosos? O descanso não está onde vocês o buscam. O que quer que vocês procurem não vão encontrá-lo onde estão procurando. Vocês buscam uma vida abençoada na terra da morte. Ela não está ali. Pois como poderia haver uma vida abençoada onde não há vida? Buscar a bênção, satisfação, contentamento, uma vida abençoada onde há morte. Pois é, tem muita gente buscando isso, né? Tem uma moça aí que talvez você conheça, chamada, uma modelo, né? Supostamente havia se convertido na Igreja Universal tempo atrás aí, acho que você conhece, Andressa Urach. Ela abandonou a Igreja, voltou para a prostituição, declarou isso e ela alegou o seguinte, minhas contas, eu tenho contas para pagar, não posso ficar sem trabalhar, tipo assim, só sei fazer isso, mostrar meu corpo, me prostituir, então, tenho que pagar minhas contas, então, vou cair dentro para fazer isso. Pois é, procurando contentamento, procurando, veja bem aí, pessoal, para você viver a vida, pagar suas contas, trabalhar, e não recorrer ao pecado, você precisa confiar em Deus, você precisa realmente ter fé em Deus, isso que é ter fé em Deus, é confiar quando todas as coisas dizem que não é para você confiar. Como poderia haver uma vida abençoada onde não há vida? Ela quer vida abençoada, ela quer ganhar dinheiro, ela quer pagar as contas, buscando onde não há vida, só a morte espiritual. Lamentável, pena dessa moça, Deus tem misericórdia dela. E é isso, pessoal, até a próxima, Deus abençoe, dê o seu like, se você chegou até o fim desse vídeo, coloque aí, vida, só para me saber se você assistiu, Deus abençoe.